E aí guerreiro, vou lá pra Blitz lá, qualquer coisa passa o radinho aí, beleza? Bom trabalho pros senhores aí, tamo junto hein? Qualquer coisa é só chamar. Tá com sinal tá vermelho, vamos atravessar. Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio de GTA V, Polícia Militar de São Paulo. Hoje a gente tá trabalhando aí com a nova skin da Rádio Patrulha com colete refletivo. E a gente tá com um novo golzinho também aí, o G8 do Tenente Almeida. Se eu não estiver enganado, esse é o novo gol G8 da Polícia Militar de São Paulo, beleza? Vamos simular uma Blitz aqui no GTA V hoje. Pra você que tá procurando mod de qualidade, é só entrar no site www.tenentealmeida.com Os melhores mods do Brasil estão aqui no site do Tenente Almeida. Novo golzinho, com interior, com radinho, GPSzinho, tudo funcional, velocímetro ali dentro, ó. Tá no site já, nova placa. Esse colete refletivo ficou muito top. E pra você que gosta desse conteúdo, fica atento, ativa o sininho aí, tá? Não esqueça, rapaziada, vocês estão perdendo alguns conteúdos muito top no canal. Esse colete, ele é refletivo, ou seja, à noite ele brilha. Só que vocês não vão ver hoje não, se vocês quiserem ver a continuação, vai ter uma Blitz noturno. Então, não perde, que essa farda tá muito top, tá? Hoje a gente vai fazer um patrulhamento de dia. Eu tô com esse golzinho, vou ficar com esse aqui, é o meu. Eu tava trocando uma ideia com os estives ali, ó, do outro lado da rua. A gente montou uma Blitz, uma Blitz de rotina. Vamos tá parando alguns veículos, ó. Essa mulher aqui já rodou, tá com um carro novão aí, ó. Documento atrasado, tá com algumas multas. Os estives tão conversando com ela lá, ó. O que que a gente fez? Colocamos os cones do lado de cá. E a gente vai parar os veículos nessa parte de cá, ó. Aqui como não tem tanto movimento, a gente vai encostar os carros aqui. E a gente vai tá verificando documento, emplacamento. Vamos ver a atitude da pessoa, como é que ela tá, se tá errada. Beleza? Então se você gosta, vamos começar o vídeo então. É isso, tamo junto. Muito obrigado. Curte o vídeo aí, deixa seu like. E é nóis. Vou ficar aqui com o meu parceiro, ó. E o bigode? Falei o que vocês acharam do bigode padrão, hã? Tá como o bigodão? Vamos ficar aqui, vamos deixar o táxi passar. Opa, esse aqui eu vou pegar, vem cá. Vamos parar logo aqui o cara. Já vi que o cara tá sem camisa. Nossa senhora, olha o tamanho do cara, irmão. Esse é o verdadeiro maromba. Ô, meu querido. É só uma abordagem de rotina, não tem como o senhor encostar o vehicle ali na frente. Só me seguir aqui, meu querido. Relaxa. Só me seguir aqui, por gentileza. Vem cá, ó. Pede pro motorista te seguir. Vem cá, meu querido. Chega aqui, ó. Vem cá. Só me seguir aqui, ó. Por gentileza. E aí, vai vir ou não vai vir? Como é que é? Meu querido. Vou pedir mais uma vez pro senhor, hein. Vou pedir mais uma vez. Tá difícil o cara entender. Jovem, você vai encostar o carro ali do lado, ali, ó. Pede pro motorista, pra você me seguir. Vem cá, chega aí. Aí, beleza. Tomar cuidado com esse cara não me atropelar, irmão. Ó o policial mandando ele encostar. Vai vendo, se liga. Hã? Só encosta, filho. Vai aonde, filho? Relaxa. Vamos trocar uma ideia. Desliga o motor do vehicle aí pra mim. Pedir pra ele desligar o motor. Aí, beleza, meu querido. Desce do carro. Sai do carro aí. Vamos trocar uma ideia. Desce aí. Aí, beleza. E aí, meu? Tá fazendo calor, não tá não, irmão? Só um minutinho, meu querido. Ô, Copom, verifica pra gente aí. Colin... Colin Corey, 30 do 5 de 1998. Rapaz, não, mano. Não, 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 não. Fala sério, irmão. Rapaz, como é que eu vou... Como é que eu vou ogemar o bombado, irmão? Vai, Joe. Deita no chão, bora. Sem gracinha. Olha o tamanho do bombado. Como é que eu vou meter o grampo nele? Tem que ser com a pistola, rapaziada. Não, mano. Como é que faz? Primeiro cara que eu paro na Blitz tá com habilitação vencida e procurado a justiça. Ah, mano. Eu quero um aumento de salário, na moral. Na moral, o tamanho do cara, filho. Isso é louco. Hã? Bombado. Olha a carinha dele, mano. Casa caiu, filho. É, parceiro. Ela acha que lá na prisão tem muito ferro pra você carregar lá. Cara, primeiro cara que eu pego, irmão. Fica aqui, meu filho. Casa caiu. Fica de joelho aí, vai. Aí, rapaziada. O que vocês acham? O carro é roubado, será? Tamanho do monstro. Ainda bem que o pai tava armado. Primeiro cara que a gente aborda na Blitz for agido. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu verificar o veículo dele aqui primeiro. Vamos lá. Vamos olhar aqui atrás. Olha isso. O cara é foragido da justiça. É habilitação vencida. Tá com 20 comprimidos de hexas. Garrafa de uísque aberta. É um Zenóia. Vamos ver a documentação do veículo aqui agora. Ô, central, verifica pra gente aí. Segundo negativo. Uísque, hotel, 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 quarto, primeiro, sétimo. Esse documento não procede, QSL. Meu querido... QSL, copô. Mano, eu nunca... Eu já aprendi várias pessoas, mas esse cara, meu parceiro, bateu record. Esse bateu record. Com certeza o carro é roubado. Aí é folgado, hein? Tá vendo aí o porquê que tem que fazer Blitz? Vamos dar uma olhada aqui. Aí sim, irmão. Já mereço um aumento de salário hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Esse bombado aqui rodou, irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Registro de... Vamos ver o nome dele. Colin Corey. Olha o cara, irmão. O cara é pendente. Mandado de prisão. Agressão doméstica. Com certeza ele gosta de bater na mulher. Olha a bombada, hein, mano. Mandado de prisão por agressão doméstica. Agressão doméstica é o quê? Com certeza ele bateu na mulher ou alguma pessoa em casa. Folgado, mano. Se eu soubesse disso, eu tinha dado um... Um tapa no pé do ouvido dele, irmão. Registro de BO. Não tem nenhum antecedente criminal, porém... Ele tá sendo procurado pela justiça aí, ó. A casa caiu. Registro do veículo. Não precisa, a gente já olhou. É isso, mano. O primeiro já deu bom, hein. É isso. Ô, guerreiro. Seguinte. Fica do lado bombado ali até acabar a blitz, viu? Do lado dele. Foragido da justiça. É isso. Beleza. Fica lá. Ixi, essa mulher tá enrolada aí, irmão. Os caras tão até agora com ela? E aí, comenta aí, rapaziada. O que vocês acharam do colete refletivo? Quem é de São Paulo, se puder deixar um... Um comentário, se vocês já viram. O que vocês tão achando do fardamento? Vamos lá. Vamos ficar aqui e vamos esperar a próxima pessoa pra gente poder enquadrar. Meu parceiro tá como ali? Vai vendo. Bracinho. Não cansa não, par. Ô, 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 ô. Esse aqui mesmo. Ô, 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 ô. Para aí. Para aí. E aí, meu querido? Que que é isso, irmão? Cheguei aí, meu colega. Só abordagem de rotina. Encosta o motocicleta ali. Me segue aqui, por gentileza. Aqui, ó. Pedir pro motorista seguir. Vem cá. Ô, 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 ô. E aí, filho? Vem cá, me segue aqui. Tá tirando onda, né, irmão? E aí, filhão? Como é que é? Você vai me seguir? Como é que é? Pedir pro motorista seguir. Peguei algum sentimento de porpoio, pessoal. O que aconteceu com você? Vai me seguir ou não vai? Como é que é? Caramba. O cara é folgado, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É isso que acontece quando dá ruim na Blitz, ó. O que aconteceu? Caramba. Mano, que cara folgado. Tem que fazer isso pra ele cair da moto, cara. E aí, filhão? Como é que é? Embananei aqui todinho aqui agora. Já vou prender, mano. Porra, mano. É surdo, cara. Só acontece comigo essas paradas, cara. Porra de capacete que esse cara toca a capacita de máscara, mano. Vem cá, filho. Você tá surdo, né, cara? Fica aqui, ó, engraçadinho. Tem que ser logo no meu plantão essas paradas, rapaziada. Vou te falar, viu. Poxa, achei que tava saindo fogo. Vamos colocar a motocicleta aqui. Vamos lá buscar o Zenói agora. Calma que eu vou te buscar, filho. Você tá com pressa de quê? Relaxa. É isso, rapaziada. Você tá achando que trabalhar em Blitz é fácil? Olha o nível do cidadão. Tá de luvinha. Esse aqui, pra mim, tá com a máscara. Hã? Que detalhe, hein. Pra quem lembra do meu canal no começo aí, ninguém vai saber. Uma longa história, mas... Odebol só usava essa máscara no GTA Online. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia com o cara aqui que é engraçadinho. Tô achando que é mais um que vai ficar na Blitz. Mandei ele me seguir várias vezes. Meteu louco, fingiu de surdo. Fica aqui, filho. Nossa, tem que tomar cuidado pra não apertar o botão errado e dar um soco no cara. Vamos levar a motinha dele pra lá. Fazer revista aqui, ele vai acompanhar tudo que eu tô fazendo. E aí, filhão? Fala comigo. O que que foi? Falei pra você encostar a moto, dei tiro, você não falou nada até agora? Como é que é? Fala de novo que eu não ouvi. Ah, entendeu. Rapaziada, o cara falou que a moto é roubada. Vai vendo. Já deu a calma. Já vou revistar a motocicleta logo primeiro. Vamos lá. Ele já tá algemado mesmo? Diz que a moto é roubada. Não tem nada. Vamos verificar o emplacamento. Vamos lá. Já quer estar algemado mesmo? Qual que é o emplacamento da moto? Vamos ver. Copom, verifica pra gente aí. O oitavo, primeiro, hotel, quilo, xadrez, primeiro, sexto, terceiro. O que é o emplacamento do emplacamento? Realmente? Ok. Como é que o emplacamento da moto? Aqui, como é que o veículo é produto de zoológico? Boa. TKS, Copom. E aí, jovem. Fala comigo. Você tá com alguma droga? Você tá com arma? Tá com alguma coisa legal com você ali, além do BO da moto? Tá com nada? Vamos ver, então. Falou que não tá com nada. Diz que só a moto que é roubada. Vamos ver. 90 pinos de pó. Essa aqui não é nada de certo, né? Tá bom. Fala um nada. Vamos lá. Mais um. Vamos checar a documentação dele? Copom, verifica pra gente aí. Chris Madison. 6 de 2 de 1993. Sem novidades. Tá. Vamos lá. TKS, Copom. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Vamos ver se esse cara tem algum antecedente criminal. Como é o nome dele? Colin Corey ou Chris Madison? Esqueci. É esse cara aqui. O cara não tem nenhum BO, não tem nada. Porém, o cara tá com a moto roubada, galera. Tá vendo aí? O segundo que eu paro na Blitz, o cara tá com a motocicleta roubada. O que eu vou fazer? Vamos pegar ele aqui. Mais um, hein? Vamos deixar esse cara aqui. Já foi dois. Fica aí, filhão. A casa caiu. Beleza, Mike. Tranquilo. Sem problema. Tá aí, pessoal. Já foi dois, hein? O bombado e o mascarado aí, ó. Hoje deu bom aqui na Blitz, hein? Cadê a motocicleta? Deixa eu tirar ela daqui. Vamos deixar ela aqui, ó. Dois veículos apreendidos em menos de 20 minutos de Blitz. É isso. Quem gostou, deixa o like, bate palma. Quem ficou até o final, eu quero ver vocês comentando aí. Geral, colete refletivo. Quem ficou até o final, eu quero ver nos comentários. Colete refletivo. Pra mim ver que vocês ficaram até o final. Que vocês estão prestando atenção nos vídeos aí, beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Lembrando que a gente tá com uma série fantástica aqui no canal. Trabalhando como policial numa fronteira. Galera, o jogo tá incrível. É um jogo novo. Eu trabalho como policial em uma fronteira. O jogo tá incrível. Eu tô trazendo episódio todos os dias pra vocês. Às 18 horas aqui no canal. Então, dá uma conferida. E amanhã tem a continuação dessa Blitz. Vai ser uma Blitz noturna. Então, espero todo mundo aqui, beleza? Muito obrigado. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.